Sabe, o Face, o Face, sabe, o Face, então, ele deixou uma caixa, caixa misteriosa, quando eu era criança, eu perdi essa caixa, como que ele ia encontrar a caixa? Essa caixa aqui, e olha o que tem dentro, gente, vocês não vão acreditar, eu procurei, procurei essa caixa, eu achei, olha isso que tá escrito, você vai ganhar uma proteção, assinado o Face bom, gente, eu tenho o Face bom, e se o Face aparecer aqui agora, eu tenho o Face bom, é pra me proteger mesmo, né? Espero que o Face bom apareça, né? A gente tava aqui brincando de Barbie, olha que linda essa Barbie, gente, eu amo essa Barbie, eu amo essa Barbie, eu também amo essa Barbie aqui, e cadê? Esse daqui, ó, que estão gravando pro YouTube, que vão mudar de casa, né? Olha que lindo, gente, se vocês querem uma novelinha, sim, se vocês querem uma novelinha aí de Barbie, pode deixar o seu like aqui, hein? Gente, esse vídeo eu tinha um minutinho, mas eu vou fazer a novelinha agora pra vocês. Mamãe, eu vou, eu vou deitar na cama, tá? Ok, filha. Ai, deixa eu ficar deitadinha aqui, porque, ai, gente, tão bom ficar deitada aqui. Enquanto isso, a outra gêmea. Mãe, eu acho que eu vou gravar um pouquinho de TikTok, tá? Tá, cuidando com o seu pé, né? Ok, mãe. Bom, bom, tchau, na mirada tá. As crianças inteiras. O quê? Como assim? Não tá passando o negócio, não? Mamãe, mamãe, mamãe. O quê, filha? Posso assistir televisão com você? Pode sim, vem cá. O quê? O quê, mamãe? Nada, filha. Tá. Ai, ai. Oi, irmãzinha. O quê? Vamos fugir de casa. Eu fugir de casa? É, já tô cansada. A mãe nem liga pra mim. Ui, já tô cansada disso. Ai, o que foi isso, esse barulho? Ai, você acha que eu vou lá, sei? Sim. Chato. Você quer? Irmã, posso gravar um TikTok com você? Pode. A gente tá gravando. Bombol, tchau. Na-ri-ra-ra-ra. Ai, caí. Irmã. Fala, filha. Filha não, irmã. Oxi. Tá. Ai, ai. Irmã. Irmã. O que é a gente fazer TikTok, hein? TikTok? O que é isso? TikTok é uma rede social. Aí a gente pode postar vários vídeos lá. Porque eu já fui banida várias vezes. Mas a gente pode postar por lá mesmo, né? Ok. Vamos fazer? Vamos. Enquanto isso... Filha, eu vou fazer o almoço, ok? Mamãe, eu caí. Filha. Vem, senta aí. Mamãe vai fazer o almoço, ok? Tá. Tá. Fazer o almoço. É... Deixa eu pegar uma saladinha aqui, ó. Depois eu fecho ali. Ui. Não tá fechando o negócio aqui? Pronto. Ui. Ui. Filha, já tá pronta a janta. É só vocês esquentarem. Mas eu já esquentei, tá? A gente tá fazendo TikTok com a pinheira que tá morta. Credo. Credo. Não, se vocês arranjaram isso. Que está morto. Que coisa mais feia. Não, mãe. É o TikTok. É, mãe. É o TikTok. Eu já parti minha conta várias vezes. Só que aí, você sabe, né? Eu criei de novo. Af, por isso que crianças não pode ficar no TikTok. Essa porra de TikTok aí. Le bombo. Ai, eu vou dormir. Quer dizer, eu já tô dormindo. Crianças, vamos dormir? Filha, vai dormir. Filhas, vão dormir também. Porque a gente tá ficando tarde. Ah, não, mamãe. Eu não vou dormir. Eu vou assistir Big Brother. Não vai assistir coisa nenhuma. E, filha, você? Eu, mãe, você vai lá e você vai lá buscar alface pra nós aqui. Tá, né? Que saco. Eu tô andando sozinha na rua aqui. Já pensou se vem alguém? Ai, o que aconteceu? Eu atrapalhei a menininha. Ninguém pode ficar sabendo disso. Tenho que levar ela pro hospital logo. Bye.